Boa tarde a todos moradores, a gente dia 15 agora vai estar comemorando o primeiro aniversário do nosso parque, essa benção que a gente ganhou, o parque que a gente criou para a família, para o lazer, a gente vai estar promovendo a partir das 13 horas, aqui o torneio de torneio dominó, um torneizinho aqui entre amigos de Bocha, agorizada no skate, futebol de salão, a gente deve estar com algumas atrações aqui, uma caminha lá para as crianças brincar, então estamos convidando a comunidade para participar dia 15, de mais um dia de história da nossa comunidade, do nosso bairro, então fica esse convite para todos da Associação de Moradores e a gente agradece a todos que estão nos ajudando e a gente continue a levar esse parque com muito e muitos anos de vida, porque enquanto nós estivermos vivos nós vamos lutar por isso aqui sempre, então agradeço a todos, fiquem todos com Deus, então encontro marcado, terça-feira dia 15, aqui no Parque Linear Guilherme Gripim Filho, a gente está aqui aguardando vocês. Estou convocando todos os jogadores de Bocha para terça-feira vir participar do torneio de Bocha aqui. Estou convidando todos os skatistas para vir andar terça-feira, uma hora da tarde, no meio, para participar aqui do nosso divertir, andar e ganhar uns prêmios também. Daí galera, eu vim convidar vocês para jogar o futebol de salão aqui, uma hora da tarde, terça-feira, porque é para comemorar o aniversário do nosso parque. Obrigado. 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 Obrigado.